Um, dois, dez e... O Código do Código do Código Já que ela conhece, esse aqui é o responsável sobre essa luta aqui É por torcidão do Silvio e botão grande música Vem cá, pega essas duas mulheres aqui Eu não vou nem gostar porque se eu chegar em casa, vai me dar uma seta de porrada Faça uma salada de fruta com ele Deixa ele todo rasgado Deixa ele todo rasgado Se eu chegar em casa, vai me dar uma seta de porrada Vou te fazer Até o dia amanhecer Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Vai Jair, vai Jair Vai Jair, vai Jair Vai Jair, vai Jair Já seu pai Ele mostra do meu povo Ele mostra do meu pai A série da caixa é a conversa Vai Jair, vai Jair Vai Jair Seu outro é a gente Que me derrota o meu tempo Eu vou te fazer uma empilha Até o dia amanhecer Não me diga Vem lá galera eu Vem lá se importou O Jesus Maria É o sangue, a reja vai Vai Jair 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 Sucesso em chuva Sucesso em chuva Sucesso em chuva